Bom dia, Leste e Nordeste, Minas Sobbson! Eu quero ouvir! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso Balanço Geral! A partir de agora, você já sabe, Jequitão e Emucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Obrigado de nada! Não me abandone, vem comigo! Quinta-feira, 29 de setembro de 2022! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera! Não, dessa vez já começou com a nossa aqui da TV Leste, né? Bom, vamos mostrar lá em cima, só pra mostrar, porque está tudo tampado, tem nuvem, está cheio de nuvem lá, garão? Olha aqui, essas nuvens estão aparecendo aqui, por causa de quê? Será que vai chover, Lamonê? Hã? Ah, misericórdia! Essa está mostrando a Vila Bretas aqui em Valadares! 31 graus de temperatura e umidade relativa do ar, entre 37% e 89%, aí é nesse momento que eu sempre falo, né? Toma água, toma água, não tem garganta que aguenta não! Nessa edição você vai ver, vem comigo! Em Ouro Verde de Minas, motociclista perde controle da moto e morre após bater contra uma árvore, olha só que tragédia! Polícia Militar procura dupla quem invadiu e assaltou o estabelecimento comercial em Governador Valadares! Cinco pessoas foram apreendidas com drogas, celulares e dinheiro na zona rural de Alpercata! E o noticiário não para por aí, tem esporte no BG! O que aconteceu com a América ontem? Perdeu fora de casa! E o Galo? Que ganhou, rapaz! Perdeu para o Palmeiras! É! E o Cruzeiro já é campeão, Jarão! O Cruzeiro ainda não, né? Hã? Aí faltando o quê para o Cruzeiro ser campeão? Hã? É, mas sexta-feira se o Bahia ou o Grêmio perderem, ou os dois perderem, o Cruzeiro é campeão sem entrar em campo! Uma vitória! Ah, isso vai vir aí, vai Jarão! Próxima! É o quê? Sábado? É, se o Grêmio perder e o Bahia perder, aí o Cruzeiro já é campeão, né? Mas vamos falar daqui a pouquinho de esporte! Tenha entretenimento e sua participação no WhatsApp 9, 911, 1443! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook! E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLeste OF! E no meu pessoal, arroba Nicomécio Felício! Vem que tem informação no ar!